Salve minha galerinha ninja, tudo bem com vocês? Professor Francisco Souza trazendo agora para o Matemática Ninja um desafio viralizado nas redes sociais e na internet, galera, como um todo. É o desafio dos números, tá? Alguns canais já trazem esse vídeo aí, esse desafio aí, cada um deles fazendo a sua abordagem. E uma das melhores que eu vi até agora está no canal do professor Nairton Vieira, galera. Vou deixar o card aí em cima para vocês estarem acessando. Um canal realmente muito top e eu recomendo. Mas enfim, voltando ao desafio aqui, a proposta é que a gente visualize nessa imagem aqui todos os algarismos possíveis e depois responder a essa pergunta aí. Qual é a soma que dá dos algarismos que você consegue visualizar nessa imagem? Então eu particularmente vou fazer algumas propostas aqui para esse desafio, tá? A primeira delas é a seguinte, eu vou olhar para a imagem e localizar os algarismos sem mexer nessa imagem, tá? Então vamos lá, eu escrevi aqui do lado a sequência dos algarismos do nosso sistema de numeração, que é o sistema decimal. E aí vamos lá, cada algarismo que a gente visualizar aqui, a gente vai marcar aqui do lado, beleza? Então vamos lá. Começando, a gente visualiza facilmente o algarismo 6 aqui, beleza? Então vamos marcar o 6 aqui. Abaixo do 6, a gente pode estar visualizando o 8 aqui, ó. Seriam esses dois círculos aqui. Então facilmente a gente localizou o 8 também. Abaixo do 8, a gente pode estar vendo o 9 aqui, ó. Foi esse o número que você conseguiu ver agora ou foi outro? Deixa aí no comentário que eu quero saber, tá? Então beleza, temos o 9 aqui. O 9, tranquilo. Muitos viram o 2 aqui, ó. Nessa sequência aqui do 9, puxando mais esse traço aqui que emenda com esse outro final aqui. Você conseguiu já visualizar esse número? Deixa aí no comentário pra mim. Então a gente visualizou o 9, visualizou o 2 agora, o 2 aqui, ó. E na continuação do 2, ó, a gente tem o 4 aqui formado e o 1 também. Então temos o 4 e temos o 1. Bom, até agora a gente não visualizou quais? Nem o 0, nem o 3, nem o 5 e nem o 7. O 3 foi visualizado por alguns, em alguns canais, após dividir o 8 aqui em duas partes, ó. Beleza? Dividindo esse 8 aqui em duas partes, aparece aqui o algarismo 3. Então vamos considerar também o 3, tá? O 0. O 0, alguns vídeos aí de alguns canais estão considerando o 0 da numeração chinesa, que é um círculo perfeito. Aqui a gente teria dois círculos. Mas como o 0 é o elemento neutro da adição, ele não vai influenciar na nossa soma. Mas para o efeito de estar presente na imagem, para mim aqui eu considero o 0 fora dessa imagem, tá? O 5, o 5, alguns canais estão visualizando o 5 aqui, ó, fazendo esse percurso. Mas o 5 do nosso sistema de numeração tem um formato angular aqui. E nessa figura aqui, nessa curva aqui, a gente não tem. Então, para mim, o 5 também não tá nessa imagem. E o 7, galera, o 7 foi bem polêmico, tá? O 7 tá sendo no algarismo aí que uns estão vendo, outros não. Então, ele tá sendo bem polêmico. Para mim, como a proposta agora é visualizar sem mexer nessa imagem, para mim o 7 tá fora também. Então, beleza, dessa vez eu vou deixar o 7 fora. Sendo assim, os que estão marcados em preto, a gente visualizou aqui. E os que estão marcados em azul, a gente não visualizou. Como a proposta é somar os que a gente visualizou, então vamos lá. 1 mais 2 é 3, 3 mais 3 é 6, 6 mais 4 é 10, 10 mais 6 é 16, 16 mais 8 é 24, e 24 mais 9 é igual a 33. Sendo assim, a gente teria aqui a letra A como alternativa, beleza? Bom, mas é aquilo que eu falei. O 7 foi um número polêmico de se encontrar por aí. E como foi que a galera encontrou o 7, pessoal? Aí eu tô trazendo aqui, ó, essa imagem, mas a imagem está numa posição invertida aqui, tá? Fazendo essa inversão, ó, a gente consegue ver o 7 aqui, ó, percebe? E você, concorda com isso? Concorda que esse 7 tem que ser levado em consideração? Concordando ou não, deixa a tua opinião aí, tá certo? Nos comentários. Então vamos incluir esse 7 aqui na nossa soma. Ora, se a gente incluir o 7 nessa soma, o que é que vai acontecer? 33 que era o que tinha dado, né? Somado com 7, 33 mais 7 é igual a 40. Então a gente poderia ter aqui como opção pra esse desafio a letra B também. Tá, professor? E como é que a gente chega no 59 e no 66? Virando a nossa imagem aqui novamente. Se eu virei pra encontrar o 7, então eu posso encontrar outros números aqui também, ó. Aquela seção, aquela divisão do 8 que a gente fez, ó, permite que a gente encontre outros algarismos aqui na imagem invertida, além do 7. Quem seriam esses números, esses algarismos? O 3 aqui, ó, a gente teria outro 3 aqui, já que o que a gente considerou foi o do lado de cá. A gente tem também o 6, aqui, ó, o 6, beleza? A gente tem também o 8, aqui. E finalizando, a gente tem o 9. Ou seja, além do 7, a gente encontrou mais 4 algarismos aqui na imagem invertida. Quem são esses 4 da imagem invertida que a gente encontrou? O 3, o 6, o 8 e o 9, beleza? Esses números aqui somados, quanto é que vai dar? Vamos ver. 3 mais 6 dá 9, 9 mais 9 dá 18 e 18 mais 8 dá 26. Então vamos imaginar o seguinte, que a pessoa virou, mas não visualizou 7, tá? Ficou com a primeira alternativa dos algarismos visualizados sem inverter a imagem. Mas na inversão ela não conseguiu visualizar esse 7, vamos dizer assim. Então qual é o resultado que ela iria obter? O 33 da imagem sem inverter, mais os 4 visualizados aqui agora da imagem invertida, 3, 6, 8 e 9, sem considerar o 7. E aí, se eu somar 33 com 26, 3 mais 6 dá 9 e 3 mais 2 dá 5. Então o resultado seria exatamente 59. Mas se a pessoa, ao virar a imagem, conseguiu encontrar todos esses algarismos, ou seja, o 3, o 6, o 8, o 9 e o 7, que foi o primeiro a ser encontrado na inversão dessa imagem, então a gente vai ter que fazer o quê? Considerar a segunda resposta, que é o 40. Que nesse 40 a gente está considerando todos os algarismos da imagem não invertida, e aí virando ele aqui, todos os algarismos da imagem invertida. Porque se inverter foi uma opção para o 7 aqui, então também temos que considerar para esse 3, esse 6, esse 8 e esse 9, que juntos totaliza 26. Então aos 40, somando esses 26, a gente vai encontrar 66, e aí seria a letra D como opção. O que eu gostei, galera, desse desafio, é que ele foi muito democrático. Muitos comentários dizendo que concordava, que não concordava com a visualização desse ou daquele algarismo. Bom, pessoal, eu tenho certeza que vocês gostaram desse vídeo aí, então taca o dedo aí no like para fortalecer o nosso trabalho, galera. E o YouTube está divulgando os nossos vídeos aí. E se não é membro da nossa comunidade de estudos matemáticos, clica no inscrever-se aí e venha participar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.